Digamos que hoje é o melhor tamboril de Axá, de Poa, de Poa, aqui no Brasil. No Brasil? Para mim o melhor árabe que tem no Brasil é Pancho Vila de Oxalá. Não porque foi de minha escola, mas não, ele canta e toca pro lixá. E o misericórdia da matéria de Moisés Broadway, por exemplo, ele canta e toca pro lixá. Emanjá, 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 Emanj Emanja-te-meu-mô Emanja-te-meu-mô